Olá, para você que está assistindo, espero que você esteja bem. Eu sou a Beatriz, eu sou aluna da professora Patrícia Morelato, lá da Unesp de Rio Claro, e a convite, pedido do professor, do Lelê, a gente montou essa aula sobre ecologia da polinização no campo rupestre. A gente ficou muito feliz com o convite, a gente já agradece bastante, até porque a gente traz aqui os principais resultados que a gente obteve de um trabalho que foi recém-aceito para a publicação. Bom, então, vamos lá. A polinização, ela é basicamente a mobilização do grão de pólen da parte masculina da flor até a parte feminina, dentro da mesma flor ou de flores distintas, de diferentes indivíduos da mesma espécie. É um processo essencial para fazer com que a reprodução das angiospermas se efetue, e as angiospermas são as principais, é o principal grupo de plantas que a gente encontra no planeta. Estima-se que 85% desse grupo de plantas dependa de vetores bióticos, especialmente nas vegetações tropicais, então elas dependem de animais para fazer com que essa mobilização aconteça da parte masculina para a parte feminina da flor. Configurando, portanto, um dos principais mutualismos terrestres, já que é uma relação benéfica para os dois grupos, já que os animais vão lá nessas flores em busca de recursos, como o néctar ou o próprio pólen, ou resinas ou ceras, e eles transportam esses grãos de pólen que ficam nos seus corpos para os diferentes indivíduos, efetuando a polinização cruzada ou também não. A polinização, ela também é um importante serviço ecossistêmico. O serviço ecossistêmico são funções dos ecossistemas que provêm benefícios para as populações humanas, e a partir da polinização a gente obtém principalmente alimento pela produção de frutos, commodities, madeiras, fibras, remédios, e também ela é essencial para a manutenção e a restauração de áreas nativas, visto da importância da polinização biótica para acontecer a efetuação da reprodução das angiospermas, certo? Então, a gente vê hoje que as ações antrópicas, elas estão causando um declínio e uma perda expressiva de biodiversidade e, consequentemente, esse declínio de polinizadores, o que acarreta, já tem acarretado, e futuramente também previsões mostram que isso gera impactos negativos no nosso bem-estar, né? A gente já vê hoje até mesmo, né? Bom, o campo rupestre não é diferente disso, né? Ele é uma vegetação muito ameaçada pelas pressões antrópicas, e, como vocês já devem ter conversado e visto nessa disciplina, o campo rupestre é definido como um complexo vegetacional de montanha, que é dominado por campos e espécies adaptadas a fogo, está presente em menos de 1% do território e concentra 15% da diversidade da flora, sem contar que é um importantíssimo centro de endemismo, né? Ele ocorre de forma descontínua, a partir dos 900 metros de altitude, podendo ser encontrada em até áreas de 2.100 metros de altitude, na cadeia do espinhaço, que é a formação montanhosa do interior do Brasil, e também na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. E também a sua localização está entre importantes centros de diversidade, que é a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. No campo rupestre, a gente encontra diferentes tipologias de vegetação associadas à composição do solo, como se fossem mosaicos, como se fosse uma vegetação em mosaico. Então, a gente encontra tipologias de vegetação associadas a afloramentos rochosos, a campos arenosos, pedregosos, úmidos. Também a gente encontra áreas de cerrado, presenças de matas de galeria e também de ilhas florestais. Dessa forma, essa conformação é considerada como um arquipélago continental. E, dentro dessa perspectiva, dentre muitas outras características do campo rupestre, ela é considerada uma OCBio. Dentro dessa teoria proposta por Hopper em 2009, e desenvolvida também pelo Lele e por colaboradores em outros trabalhos, três principais características da paisagem, que é o fato de serem antigas, tamponadas climaticamente, ou seja, no período das glaciações elas não sofreram tantas alterações climáticas, e elas possuem solos inférteis, elas definem essas características da paisagem, definiriam os padrões de diversificação e de traços funcionais que a gente encontra nessas vegetações, nessas paisagens. Para falar de polinização, a gente se atenta a três previsões dessa teoria, de que as populações são pequenas e restritas espacialmente, e visto que a gente encontra lá aquela conformação em mosaico, de arquipélago, a gente encontra essas vegetações associadas, né, a essas diferentes formações do solo, a presença de estratégias de dispersão de sementes restritas, como a autocoria, ou dispersão de sementes pelo vento, que não permite com que o fruto vá muito longe da planta mãe, e por fim, o efeito James, ou James Effect, não sei, que são estratégias para manter a variabilidade genética dentro dessas pequenas populações e que são restritas. Então, é apontado que é a partir da polinização que aconteceria essa variabilidade, esse cruzamento genético, para poder ocasionar essa variabilidade genética dentro de campo rupestre. E para que isso aconteça, seria necessária a polinização por voadores que alcem longas distâncias para poder conectar essas diferentes ilhas, né, esses diferentes mosaicos. E dentro de campo rupestre, é apontado que as abelhas grandes e os beija-flores que fariam que seriam esses voadores de longa distância e seriam os polinizadores mais importantes dentro de campo rupestre. Bom, visto que a polinização, ela é muito importante para a manutenção de áreas nativas, e que a partir de padrões de polinização, a gente pode ampliar o entendimento de processos de diversificação, além de que o campo rupestre é uma vegetação ameaçada, a gente realizou esse trabalho que teve como base o levantamento dos polinizadores e dos sistemas de polinização apresentados pelas plantas dentro do campo rupestre, a partir de observações em campo e de levantamento bibliográfico. O título do capítulo e do artigo aceito ficou como Polinização de Campo Rupestre, um teste de hipótese para uma vegetação tropical, antiga e montanhosa. Tem fotos muito bonitinhas de flores, feitas pela Gabi também. Está muito bonito o trabalho, na verdade, a gente está muito orgulhoso dele. Espero que também, se algum de vocês tiver interesse em acessar, ele está muito bacana. Bom, visto toda essa introdução, e visto toda essa importância do campo rupestre e da gente entender a polinização, a gente fez três principais perguntas dentro desse trabalho, que foram quais são os principais polinizadores e os sistemas de polinização de campo rupestre? Bom, quando a gente fala sistema de polinização, a gente está falando qual que é o sistema de polinização da planta, ou seja, qual que seria o principal grupo de polinizadores que efetuaria a sua reprodução, parte da sua reprodução, né? Dois, qual a proporção do sistema, se a proporção do sistema de polinização varia com altitude e de acordo com as tipologias de vegetação, e se prevalece na paisagem os sistemas de polinização relacionados aos polinizadores de longa distância, como esperado pela teoria de Ocevil, que seriam as abelhas grandes e os beija-flores. Bom, os principais dados desse estudo foram coletados na Serra do Cipó, que inclui o Parque Nacional e a sua zona de amortecimento, e o levantamento de dados, ele se baseou em três, ele foi realizado em três contextos distintos. Um deles foi de um levantamento florístico não sistemático, que aconteceu por outros trabalhos realizados ao longo dos anos, lá no Cipó, durante os anos de 2012 e 2018, um levantamento de planta e polinizadores de interação realizados em 2012 e 2016, pelo Daniel e pela Simone, que foram realizados trabalhos de redes de interação com esses dados, e contou com o contato do visitante floral na parte fértil da flor como um indicativo de polinização. E, por fim, um levantamento sistemático da vegetação, realizado em 2016, nas cinco cotas altitudinais do PELD, e que em cada uma dessas cotas altitudinais foram desenhados quatro transectos com nove plots de um metro quadrado. Então, foram amostrados 180 plots ao longo da variação de altitude, e que incluem essas diferentes tipologias de vegetação. Para ampliar ainda mais a flora e os polinizadores e os sistemas de polinização que a gente pôde levantar, a gente fez uma revisão bibliográfica sistematizada nas principais bases de busca. A lista de polinizadores foi dividida em principais grupos funcionais, quer dizer, em alguns grupos funcionais, sendo as abelhas divididas em abelhas grandes e pequenas, já que o tamanho da abelha pode ser um indicativo, pode ser usado como um indicativo do raio de voo que ela pode alçar. E os sistemas de polinização, eles foram definidos de diferentes formas. E isso faz com que a gente fale da acurácia também de como esses sistemas foram atribuídos. Por exemplo, a forma mais adequada e mais correta e mais acurada da gente apontar um sistema de polinização de uma planta é a gente observar a interação do polinizador com a parte fértil da flor e depois testar essa efetividade do contato. Ou seja, se gerou fruto, se gerou semente. Então, trabalhos de genética de populações, trabalhos de reprodução, seriam os mais acurados na hora de apontar o sistema de polinização da planta. Depois, são observações diretas em campo, sistematizadas, como para muitos trabalhos de redes de interação, que conta como o contato do visitante floresta, rural com a parte reprodutiva da flor já seria um indicativo de que esse visitante seria um polinizador potencial. E também, a terceira categoria é de observação direta em campo, mas de forma oportunística, ou seja, sem protocolos de observação. Essas três seriam as formas mais acuradas da gente definir o sistema de polinização, já que contam com observações em campo. Depois, nós apontamos o sistema de polinização das espécies a partir, de forma indireta, já que uma espécie do mesmo gênero que foi observada em campo, a gente atribuiu o mesmo sistema de polinização para o que a gente não tinha observação. E, por fim, a gente utilizou da morfologia floral para indicar o principal grupo funcional de polinizadores, já que algumas características florais nos dão indicativos de quem seria esse polinizador. Então, a gente categorizou as plantas em 11 sistemas de polinização, incluindo o sistema abiótico, de polinização pelo vento, que é muito comum nas gramíneas, e também sistemas de polinização que contam com mais de um grupo funcional, como o de diversos animais e de abelha e outro. Bom, para análise de dados, a gente avaliou e descreveu o sistema de polinização de uma forma geral para todas as espécies que a gente pôde levantar de campo rupestre, e nos atentamos apenas às coletas sistemáticas de plantas para poder responder aquela pergunta da variação dos sistemas ao longo da altitude e nas tipologias de vegetação. Para entender essa variação dos sistemas na altitude, a gente fez uma regressão linear, e também para entender se as vegetações, se os tipos de vegetação, eles diferem de acordo com a composição dos sistemas de polinização, a gente fez um modelo linear misto, com a vegetação e a altitude como fatores fixos, e a riqueza de espécies por plot como fator aleatório, usando, por fim, uma nova para selecionar o modelo que melhor explica a variância dos dados. plantas. Bom, os principais resultados desse trabalho, primeiro, em relação à florística que a gente pôde levantar, foi de, durante todos esses anos, desde 2012, foram coletadas 1.285 plantas, encontramos uma diversidade de 689 espécies, incluindo as morfoespécies que não foram identificadas completamente. A partir do levantamento bibliográfico, a gente pôde incluir mais 81 plantas de campo rupestre e, consequentemente, dos seus sistemas e polinizadores, totalizando, portanto, 770 espécies avaliadas de acordo com o seu sistema de polinização. Em relação aos polinizadores, nós levantamos 413 espécies de 47 famílias distintas. A gente viu que as abelhas e as moscas, elas são os grupos mais diversos, né, que é o que é esperado em vegetações tropicais e de vegetações montanhosas para as espécies de moscas, principalmente. E a gente viu que as principais famílias que concentram as interações são as famílias de abelhas, as subfamílias de abelha apine, aliquitine e megaciline e a família dos beija-flores, que é a família troquilide. A gente vê também, se comparada a diversidade de beija-flores em relação a de insetos, ela é muito menor, mas troquilide é uma das famílias mais ricas que tem lá no campo rupestre. E também a gente viu aqui que concentra uma alta porcentagem de interações, o que já nos mostra como um indicativo de que é um grupo funcional muito importante para a polinização do campo rupestre junto com as abelhas. Em relação à caracterização geral do sistema de polinização, a gente vê aqui nesse gráfico de pizza que ela é dominada pelo sistema de polinização por abelhas no geral, pelo vento, por beija-flores, diversos insetos e moscas. E se a gente fizer um recorte desses dados apenas pegando os sistemas de polinização que foram indicados por observação de interação em campo em que se observou mesmo, a gente não fez nenhuma inferência sobre o sistema de polinização, a gente vê que os principais sistemas eles se mantêm, as porcentagens dos principais eles estão tão parecidas, que é de abelhas, beija-flor, mosca e diversos insetos. Mas a gente não observa de polinização pelo vento, já que nesse trabalho as espécies de gramíneas, de poássia, ciperace, a gente indicou o sistema de polinização pela morfologia floral. Porém, trabalhos atuais que são muito bonitos e que são muito legais também, mostram que essas espécies, algumas espécies, e talvez outras que a gente ainda não sabe, de ciperace de poássia são polinizadas por ambifilia, ou seja, elas são polinizadas tanto por insetos quanto pelo vento. E isso é um prato cheio para a gente também entender melhor os padrões de diversificação no campo rupestre que é dominado por essas espécies, são as famílias mais abundantes do campo rupestre. E, bom, se a gente compara também os sistemas de polinização, a caracterização dos sistemas de polinização de forma geral com um levantamento sistemático feito naquelas parcelas, a gente já vê uma alteração também da porcentagem dos sistemas, né? A gente vê que aumenta bastante a porcentagem de polinização pelo vento. se a gente leva em consideração, claro, é a composição da vegetação, que seria talvez a forma mais acurada da gente poder caracterizar os sistemas de polinização de uma vegetação. E se a gente ainda assim considera a frequência das espécies dentro desses plots, a polinização pelo vento cresce ainda mais, sendo compondo mais de 50% das espécies lá de campo rupestre. O que nos faz pensar que diferentes formas da gente levantar, ou levantar a flora de um lugar para a gente caracterizar essa vegetação da forma que seja, faz com que a gente obtenha resultados também distintos. Bom, em relação à altitude dos resultados da regressão linear, a gente viu que existe uma relação positiva do aumento da altitude com sistemas de polinização pelo vento, mosca e abelha pequena, e a gente vê que as abelhas e as moscas elas podem atuar nas maiores altitudes do campo rupestre, não havendo uma substituição como é esperado em vegetações de montanha, mas com uma variação de altitude muito maior, como por exemplo nos Andes, que essa altitude muito alta e por causa também do frio não permite a fisiologia das abelhas, não permite com que elas voem nessas altitudes maiores, mas no campo rupestre a gente não encontra isso, até porque a gente não tem uma variação de altitude muito grande. para abelhas grandes a gente não encontrou uma relação significativa com o aumento da altitude e para beija-flor não teve relação dentro da regressão linear, então a gente aponta que as abelhas grandes e os beija-flores podem ser importantes polinizadores por toda essa variação, o que também nos ajuda a dar um ok na teoria da Ocebio de que são importantes polinizadores. Em relação às tipologias de vegetação, a gente viu que a polinização pelo vento e por abelhas pequenas estão mais relacionadas com o campo arenoso e pedregoso, que os diversos insetos estão mais relacionados com áreas de serrado e que os sistemas de longa distância que são das abelhas grandes e de beija-flores estão relacionados com os afloramentos rochosos, que é a tipologia de vegetação que está mais isolada dentro dessa vegetação que é composta por campos, são esses diferentes campos, que é basicamente dominado por gramíneas e tem esses afloramentos rochosos com uma composição da flora diferente e que tem essa dependência maior, talvez, a gente fez pelo sistema de polinização das abelhas grandes e dos beija-flores, o que também mais uma vez nos ajuda a dar um ok para essa teoria da Ocebio. Bom, esse trabalho foi o primeiro levantamento do sistema de polinização de campo rupestre, a gente viu essa predominância da polinização pelo vento, principalmente quando a gente conta com esse levantamento da vegetação de forma sistemática, a gente pôde dar um ok na teoria da Ocebio de que esses voadores de longa distância são muito importantes para a conexão e talvez para esses padrões de diversificação dentro do campo rupestre, já que são polinizadores que eles concentram uma grande quantidade de interações, eles são frequentes em toda altitude e eles estão associados aos afloramentos rochosos, então eles conectam essa tipologia de vegetação que teoricamente é a mais isolada dentro do campo rupestre. A gente viu que a polinização por moscas ela aumenta com a altitude, porém ela não substitui a das abelhas, que as abelhas e as moscas elas atuam como polinizadoras juntas, até nas altitudes mais elevadas. E que a avaliação baseada em levantamento sistemático ela é muito importante para a gente testar e entender também esses padrões. Bom, por fim, bancos de dados que reúnem informação de plantas e polinizadores é muito interessante, é muito importante para a gente poder discutir, entender padrões, para a gente também ampliar as nossas perspectivas sobre evolução e também para pensar em práticas de conservação. E para futuros estudos a gente entende que tentar quantificar, entender o fluxo de pólen que acontece em campo rupestre seria muito interessante, fazer genética de populações também, principalmente associadas a essa vegetação, associadas a floramentos rochosos e também entender esse sistema de polinização misto como presentes em poaces, superaces e outras espécies também que contam com abelhas grandes e outros grupos para efetuar a sua polinização. Bom, me alonguei um pouquinho, mas muito obrigada, agradeço muito o convite, agradeço a professora Patrícia também, a gente ficou muito feliz, agradeço ao Nesp, ao Laboratório de Fenologia, às espécies, às empresas de fomento e também às pessoas que fizeram esse trabalho acontecer, claro que é um trabalho de muitos anos. Bom, caso vocês queiram mandar e-mail, se tiver alguma dúvida, não tem problema nenhum. Muito obrigada pelo espaço e é isso, espero que vocês tenham gostado.